Eu vou falar pra não... Ai, pronto, eles nunca erram, nunca se acham. Gente, sim, e é por isso que a gente tem a nossa mãe tão perto e o nosso pai também, porque eles viram e falam assim, ô, vocês estão achando que vocês são o quê? Vocês não são nada. Não precisa, né, Gabriel? Com certeza, você tem que ter pessoas que vão chegar pra você botar o dedo na sua cara e falar, você tá errado. Você tem que ter um pastor que vai virar pra você e falar, cala sua boca, fica quieto, você tá errado. Não fala nada. Quando tudo surgiu da gente vir pra Goiânia, o pastor Venanço chamou a gente e falou, fiquem em silêncio. Vocês não vão falar nada até que vocês se mudem, até que tudo aconteça, fiquem em silêncio. Foi uma direção que a nossa autoridade pastoral recebeu a nosso respeito. Por isso que eu sempre falo também, ah, você gosta do ministro tal, do cantor tal, beleza. Quem é o pastor desse cantor? Qual é a igreja dele? Onde que ele é corrigido, acompanhado, cuidado? Porque em algum momento a gente precisa ser corrigido. A gente vê pastores que tem pastores. Isso aí. Entende? Porque uma ovelha sem pastor é uma ovelha morta. Quando a gente lê o Salmo que fala, unges a minha cabeça com óleo, a ovelha, o óleo que o pastor unge a ovelha, é porque a ovelha, ela produz muito muco, né? E junta mosca. A ovelha que, quando o pastor unge a ovelha com óleo, o cheiro do óleo espanta essas moscas. E as ovelhas que não são ungíveis, elas começam a dar cabeçada em pedra para tentar matar as moscas. Ou seja, elas acabam morrendo. Agora a conversa é com o senhor e a HB. E ela fala lá, então. Ai, pastor, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Então a gente entende, se a gente trouxer para a nossa vida, uma ovelha sem pastor é uma ovelha morta. E é muito importante ter alguém para você se aconselhar, dar direção, orar por vocês. Vocês estão congregando aonde? Não é assim, não é?